Olá meus amigos, eu tô começando com esse vídeo, uma nova playlist aqui no meu canal do YouTube. O nome dessa playlist é Fofocas Antigas, fofocas de televisão. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história dentro de televisão, vão-se lá há mais de 30 anos. Primeiro capítulo, eu resolvi fazer televisão depois de formado já na arquitetura, já era arquiteto. Eu terminei a faculdade na UFRJ e queria fazer comunicação, queria trabalhar em televisão. Já fotógrafo, há muitos anos, desde molequinho eu era fotógrafo, fotografava, já tinha registro de repórter fotográfico, repórter cinematográfico. E eu queria fazer comunicação, queria trabalhar com televisão. Me inscrevi num curso de jornalismo na Faixa, que é uma faculdade de comunicação no Rio. Uma faculdade bastante procurada na época e comecei a fazer jornalismo. Já no primeiro semestre eu vi lá numa parede estágio para produtora. Isso, uma produtora de audiovisual, uma produtora de vídeo, que era incorporada à própria faculdade, que era a Faixa RTV. Nessa época, a Faixa RTV, o forte da Faixa RTV era fazer videoclipes. Então todas as gravadoras, que eram muito fortes na época, tinham que fazer videoclipes dos seus artistas para vender discos, vender CD. Eu prestei bastante atenção nesse anúncio, dizia lá que era uma vaga para estagiário de assistente de produção. Se você conhece um pouquinho de televisão, você sabe o que é a função de assistente de produção. E eu estava concorrendo, estaria concorrendo a uma vaga de estagiário de assistente de produção. Estagiário porque eu estava na faculdade, cursando, não ia ter salário, eu não seria um assistente de produção. Eu ia aprender o ofício, ia conhecer um pouco a área. Mandei meu currículo. Depois da entrevista, pelo currículo que eu já tinha, inclusive, na área audiovisual, por ser fotógrafo, por já estar formado, eu peguei essa vaga. Peguei essa vaga e entrei para fazer esse estágio de assistente de... estagiário de assistente de produção. Um dos programas que a gente lançou na época, tinha um programa na TV, que era o Scratch. Scratch passava no canal 9. Quem tem menos de 30, 40 anos, talvez 50, nunca tem ouvido falar na TV Corcovado. Mas foi uma TV que hoje funciona a CNT, nessa banda de canal aberto, era a TV Corcovado. E a gente fazia um programa que era apresentado por Nato Kandal, era um cara que era locutor de rádio, e Milena Ciribelli. A Milena Ciribelli, vocês devem conhecer, se não conhecem, sabem que até hoje ela é, comanda o esporte da TV Record. Milena Ciribelli já era locutora da rádio Maldita, Fluminense FM. E a gente fazia um programa lá, na produtora, nessa produtora, em que os dois apresentadores, a Milena e o Kandal, apresentavam videoclipes. Os videoclipes que as gravadoras gravavam de seus artistas. Viam muitos clipes internacionais, mas era uma época ainda muito quente de gravadoras vendendo discos. As gravadoras eram muito poderosas. Hoje, com o Spotify, hoje com o digital, isso tudo acabou, não é isso? Hoje você lança seu disco em casa. Mas naquela época eram gravadoras, as gravadoras eram muito poderosas, e tinham que fazer videoclipe de todas as músicas que eles queriam lançar. E esse programa, era curioso, porque ele passava de madrugada. Passava de madrugada, era de 11h às 3h da manhã, uma coisa assim. Começava às 11h ou meia-noite, às 3h da manhã, de sábado para domingo. Era um programa que a galerinha chegava da balada, ligava a televisão e ficava assistindo clipe, não é isso? Estamos falando ainda de pré-MTV, não tinha ainda lançado o canal do MTV com clipes. Isso era uma coisa um pouquinho antes. Então, tinha muita audiência, tinha muita audiência. E eu fui como estagiário de assistente de produção. Ali, pela primeira vez, eu levei um boneco para a TV, um boneco que já tinha sido criado depois de uma campanha que meu pai fez para a Secretaria da Receita Federal, com bonecos, e eu criei um boneco, com isso que era o Zé Mulambo. Então, eu levei o Zé Mulambo para a produtora, para conhecer o Kandal e a Milena. E eles adoraram o boneco. Pô, vamos botar o boneco no programa. Então, o boneco depois passou a fazer parte de alguns trechos do programa Scratch. Entrava zoando, fazendo brincadeira com os clipes, com os dois apresentadores. Então, essa foi a minha entrada na TV e foi a entrada do Zé Mulambo também na TV, no Canal 9, TV Corcovado. Eu vou contar no próximo episódio, depois, para vocês, aonde foi parar esse bonequinho. Já dou uma prévia. Show da Xuxa. Esse bonequinho, o Zé Mulambo, que foi lançado pela Milena e Kandal na TV, ele foi parar na TV Globo no Show da Xuxa. É o Frentinha. Yeah, 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 yeah. Vou contar no próximo episódio como é que eu fui parar na Globo. Beleza? Então, se você não está inscrito, ouve o que todo mundo fala. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda seu like, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer com fofocas antigas, até a gente chegar às fofocas novas. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Até lá. E aí